Aqui a gente vai começar. Então, se você tá chegando agora na live, já bate a meta no like, eu já tô operando em conta real com um dos meus robôs. Enquanto a galera chega, nós vamos fazer a aula completa com o robô de hoje, tá? Então, robô de hoje, eu operei a manhã inteira e a corretora da binária e estava em atualização e mesmo assim operei para mostrar que a estratégia, ela funciona. Óbvio, eu não indico operar, foi mais arriscado, a gente pegou um pouco mais de sequência de Lois, mas hoje vocês vão ver como que vocês vão operar na Bahia com segurança, tá? É, deixou só atualizar aqui, a galera tem entrando na live, já podem se apresentando, tem onze comigo aqui, ó, deixa eu ver aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui no meu Instagram, então, vamos ver pra dar um salve, salve pro Joelson, Giuliani, Romildo, Roger, quem mais? O Paulo, Ralfrim, Joelson, Ademar, Rafael, Sérgio Silva, a galera já tá entrando, já automaticamente bate a meta no like, que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão operar, como que vocês vão lucrar com esse robô e óbvio, sempre operando em conta real, mostrando credibilidade, porque nós somos o maior canal do planeta em conteúdo para binário e derive, tá? Deixa eu preparar aqui pra vocês, é, pá 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 beleza, tá? Então tá show, tô me organizando aqui, podem me confirmar se o áudio tá legal, estão me escutando bacana, podem me comentar aqui pra mim, se vocês estão me escutando com tranquilidade, lembrando automaticamente cem likes, já é sorteio de pix, tá? Então, eu vou sortear uma banca quando bater cem likes, tem vinte e cinco ainda um quarto do solicitado e a gente vai fazer lá as operações binárias na corretora da binária e na corretora da Déri, ok? Então, marquês, aluno do treinamento aqui, mestre, galera, eu tô operando com matrona, tá? Pra quem não sabe, eu tô operando com matrona, já estamos com trinta e um dólares e cinquenta e nove operando aqui em conta real, quanto que dá isso aqui? Trinta e um vírgula cinquenta e nove, cento e quarenta e oito reais aqui operando em conta real pra vocês na plataforma de robôs grátis, que vocês vão ter acesso a essa plataforma, basta vocês ficarem comigo. Luiz Almeida, parceiro de produtos, na sexta vou comprar o curso, nem acredito, parceiros e produtos salve, obrigado galera, vocês são os melhores, tá? Então, galera, como que vai funcionar aqui o procedimento do vídeo de hoje? Como sempre, eu vou mostrar pra vocês a operação, vou mostrar o significado, qual foi a teoria, qual foi a prática, quando eu não operei, quando eu não entrei e quem ficar comigo até o final vai ter um bônus exclusivo pra operar com esse robô binário, com esse robô da Deriv, para quem vai entrar na área, tá? O Paulo Gamer, tamo junto, os Paulo Andrade, olá, boa tarde a todos, parcerias de produtos, cara, vocês são sensacionais, vocês são os melhores, tá? Então, eu estou aqui já operando com o meu robô oficial, por enquanto, nós estamos com doze wins e quatorze lojas, e ficou grosso aqui, né? Nós estamos aqui com doze wins e quatorze lojas para fazermos trinta e um dólares e óbvio, operando sempre aqui em conta real, mostrando transparência pra vocês, vou voltar pra conta demo, beleza? E o e o robô de hoje eu operei em conta real também, tá? E eu vou mostrar a estratégia que eu realizei eh fala Cristiano Martins, você é meu aluno? Queria tirar uma dúvida, fala pra mim se você é meu aluno. Coloca nos comentários aí. Os meus alunos sabem quanto eles podem operar por dia. Ou cê tá pulando módulo aí, vai tomar as porra ao vivo. Todo mundo aí, já que cês tão falaram que o áudio tá legal, né? A gente pode iniciar aqui a nossa live. Muito obrigado a todos os alunos que entraram no treinamento oficial que hoje a partir de hoje vão aprender a operar em conta real com robôs de qualidade como meu robô oficial aqui, olha essa sequência de vitória em conta real, cara, é assustador, isso é muito cristalino pra vocês, uma operação com os robôs oficiais de uma forma bem pragmática, bem cristalina, então aí operando, tá? Robô de hoje, dá uma olhada no robô de hoje, ele tá lindo, já chegou a quarenta e oito dólares e o treinamento que eu fiz pra validar pra entrar em conta real, depois eu entrei com robô oficial na conta, foi teste em conta virtual. A conta virtual, ela não é igual a conta real. Então, isso aqui fez quarenta e oito, meu irmão, lá na conta real aqui, na conta real ia chegar a quinze e vinte. Se vocês já perceberam, a conta virtual, ela é muito mais fácil que a conta real e eu não iludo ninguém. Eu trago pra vocês a verdade por dois motivos. Um, eu não babovo de ninguém, eu não preciso de ninguém entrando no meu treinamento, eu já tô aposentado. Então, eh não sou igual essa galera aí que fala que opera em conta virtual, mostra pra vocês todo mundo baba ovo. Conta virtual é diferente de conta real, vou bota isso na cabeça. Se você não sabia, para de ser enganado, quem tem dinheiro não opera em conta virtual, tá? Ah, mas o robô de hoje em conta virtual. Sim, ninguém tá pagando nada. Então, se vocês não tão pagando nada, cê não pode exigir nada. Eu tô mostrando um robô que eu operei na minha conta real e depois eu entrei, eu fiz quinze dólares aqui, ó, e depois eu entrei com o Matrona, meu robô oficial. E estamos positivo, positivo, treze e quatorze, tá? É, é, o Cristiano comentou aqui, não sou professor, queria muito adquirir o treinamento, porém, investi em outro robô e adivinha, fui totalmente enganado, tô na maior depressão porque acreditei é o osso ser enganado. Cristiano Martins, deixa eu te falar uma coisa. É, quem entra no meu treinamento já sabe. Na realidade, deixa eu mostrar aqui pra falar pra você, Cristiano Martins, é, se você comprou um robô e você tentou fazer mais do que um por cento, dois por cento dia, você vai quebrar com qualquer robô, inclusive meu, tá? Então, eu não vendo ilusão pra fazer grana igual eu faço com uma banca monstruosa de quarenta e quatro mil dólares que eu vou bater mais de cinquenta mil em breve. É, eu poderia mostrar, ô Paulo Andrade, fica tranquilo, tá? O robô é gratuito de hoje, tá? É só você assistir a live que você vai ter acesso a esse conteúdo magnífico, tá? Cadê vocês aqui? Cadê a galera aqui, ó? Hum, deixa eu mostrar aqui. É, cadê a galera que tá entrando? Beleza, tem cinquenta e seis na live, cem like, já sabe que é pix, tá? O Luiz Matheus, cheguei agora, Luiz Matheus, como é que o Luiz Matheus é aluno? Conta aí pra mim, quanto que cê tá fazendo por dia com os robôs oficiais? Tá? O que que a gente pode observar? Ó, a primeira aparição, o nosso robô grátis, ele manda ordem de cal e o nosso robô pago, ele também mostra ordem de cal. Só que o nosso robô também ele manda put, ele manda put, ele manda cal, como que vai funcionar eh esse procedimento dele, tá? Aqui ele vai ficar até bater cinquenta dólares, que é o que eu faço cinquenta de manhã, cinquenta tarde, a noite, quando dá eu opero, normalmente eu tô malhando. Fala, Luiz, aluno, seu Pletsch, aluno seu Pletsch, comenta aí, como é que estão as coisas aí nas operações? Então, o que que a gente vai organizar aqui? Esse é um robô que tá na minha plataforma grátis, eu vou mostrar como você se cadastra nela, como você hoje vai poder fazer dinheiro, é só você ficar atento e ficar comigo, tá? Como que eu consegui chegar nesse resultado? Se a gente observar se você observar essa operação, vou botar uma seta, nós fizemos cento e nove lins e cento e vinte e dois lóis. Olha a conta real, vou mostrar agora aqui a operação em conta real, nós fizemos aqui ó, treze win e dezesseis lóis. Isso já mostra um parâmetro muito importante se você um dia quer viver do mercado da corretora da binder e deriva, tá? É, é, então, meu troca cê tá perguntando aí, ó, ei, Matheus, conta o que você faz? Professor, tô usando o bot oficial Pleds quinze, dezoito dólares por dia com ele e desde o ano passado conto nos dedos de uma mão o stop loss, beleza? Então, por mês dá conta isso aí, ô Mateus, que você tá fazendo, fala pra mim aí. Então, o que 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 a gente vai fazer aqui agora? Se na conta virtual eu tive mais loss do que o win e na conta real eu também tive mais loss do que o win, eu tenho que ter bastante cautela na minha operação, não é porque eu tô em conta real que eu vou tacar o dano e se eu vou dar o play no bot binário, o bot terível, ou bot binário, como você queira chamar, você vai quebrar automaticamente, não tem jeito, vai quebrar, tá? Quem ficar comigo também vai ter um cupom de desconto, então não saiam daqui. O robô grátis de hoje eu tive cento e nove lins pra cento e vinte e dois, isso não é nada assustador, isso é totalmente normal, se você quer fazer dinheiro, você também precisa arriscar dinheiro. Ah, eu tenho uma banca de dez, primeiro, você nunca vai ficar rico, tá? Ah, uma banca de cem, muito menos. Ah, eu tenho uma banca de mil, consegue fazer uma grana. Ah, eu tenho uma banca de dez mil, beleza, já consegue ficar de boa. Agora, se a sua banca baixa, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que o seu lucro é baixo e a concepção da realidade é o primeiro fator pra você vencer na vida e se você só tem uma fonte de renda, você não é rico, tá? Se você tá desempregado, você não é rico. Pra ter uma pra você ser rico, de acordo com os especialistas e é o geral, todo milionário ele tem pelo menos quatro fontes de renda. Se você não tem quatro fontes de renda, você precisa urgentemente ir adiantando e recuperando pra você poder entrar e fazer dinheiro. Ah, se você tá desempregado, essa eu vou te dar uma fonte de renda. Se você tá trabalhando, eu vou te dar uma fonte de renda. Então, eu vou ser responsável pra te dar essa primeira fonte de renda ou a segunda que você tem e que você consegue alcançar a terceira, a quarta e a quinta. Por mês, tenho conseguido trezentos e oitenta dólares, quase mil e oitocentos reais. Mais do que meu salário aqui na fábrica. Então, o Luiz Mateus acabou de cumprimentar o que eu falei, é o plano A e o plano B. Então, depois você tem que ter o C, D e E. Você não pode, ah, eu tô ganhando dinheiro na Binary e no meu trabalho, vou ficar de boa. Não, não, não. Cê abre empreendimento, abre outra conta. Então, eu tenho várias contas na corretora, tá? Então, se você demore, você vai quebrar tua banca, porque traz conhecimento pra galera, mudar o mindset, o que que eu fico falando aqui, ó, é, é, o que que o que que aconteceu aqui? Vocês pediram nos vídeos passado para eu operar sete dias seguido com a mesma estratégia. No quarto, quinto, sexto dia, ninguém tava acompanhando os vídeos do canal, então se vocês querem só roubou, enfiar roubou no folha de vocês, eu vou trazer roubou, se é o que vocês querem, o YouTube me paga pra trazer conteúdo que vocês querem. Eu acho interessante vocês verem acompanhamento de sete dias seguido e olha que eu queria fazer trinta. Então, quase não vou ter visualização, não vou ter pagamento. Então, se vocês estão querendo só roubou, socar roubou, é o que vocês vão ter. Porque eu achava muito maneiro ficar sete dias operando com a mesma estratégia, mas vocês não não deram valor, não deixa comentário, nem porra de like, deixa no vídeo, então vocês querem roubou, vou socar roubou na cara de vocês então. Já que é o que vocês querem, não querem aprender? Então, segura, é o que eu falei, eu já tô aposentado, e você? Então, você deveria, o conteúdo é gratuito, o mínimo que cê deveria fazer é valorizar o trabalho, de assistir o vídeo, tá? Ah, não quer deixar like, comentário, problema, mas o conteúdo é gratuito que vai mudar a sua vida, cara, conteúdo gratuito com a estratégia oficial, operei sete dias, olha a visualização do último dia, ontem, que a gente operou, então não faço mais, não adianta pedir, ninguém acompanhou, é por isso que vocês quebram a banca e a corretora adora, adora o Brasil, é onde tem mais gente burra, perde dinheiro, não tem paciência e sabe que eu falo na lata mesmo, comigo não tem conversa, tá? Comigo não tem conversa. Então, é, 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 ou mostrando o conteúdo pra vocês sete dias em conta real, provando que eu faço mil e seiscentos reais de boa por mês, dez dólares por dia, trezentos dólares mês, mil quinhentos, mil seiscentos reais. Já que vocês não gostaram, não deram valor, não faço mais, não adianta pedir, tá? Então, o robô nosso tá atualizando e esse é um robô que ele trabalha com tendência e a primeira coisa que a gente faz para operar é é mostrar pra vocês o seguinte, que para fazer esse resultado, você tem que acostumar com as entradas do robô, se o robô ele tá mandando operações em cal, vou mostrar pra vocês aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó, eu operei aqui ó, as aulas em cal, lembrando tem cinquenta e oito likes, cem likes, tem sorteio de banco pra quem ficar comigo na live. Nós vamos fazer o seguinte, entradas sempre de zero trinta e cinco e o primeiro passo é você configurar o robô, já mostrei que dá resultado porque eu operei quinze dólares com ele, que também faz a mesma coisa e eu operei quinze dólares com o meu robô oficial, totalizando aqui trinta, tá? Então eh quem ficar comigo vai ter acesso a esse robô, cem likes é sorteio de banco. É vou zerar essa operação, vou zerar essa operação e eu vou mostrar. Se você der o play no robô aleatório, acabei de dar o play no robô, que é o básico, dá o play no robô, você vai automaticamente quebrar sua banca, automaticamente. Ligar o robô dando play, se prepara, que a Páscoa tá chegando, os ovos vão entrar, tá? O que que a gente precisa entender? A estratégia, qual é a estratégia gerada para esse robô específico que eu vou falar o nome, vou dizer como que vocês vão utilizar, ele é gratuito e eu trouxe pra ajudar vocês que querem fazer grana na Binary e na dele. Ó eh o nosso robô já tá operando, deixa ele aí, eu vou deixar ele até fazer cinquenta dólares e a gente vai comer o solto aqui. O que que a gente observa nesse robô automaticamente? O robô, ele tá mandando ordem de call. Se eu fechar esse robô, fechei, tá? A gente tem essa primeira opção nossa aqui ó, de aprendizado. Nós temos o a configuração do bot, nós temos aqui a ideia primordial do que que a gente vai fazer. Se você não sabe configurar e dar o play no bot, duas coisas já sei sobre você, você não faz dinheiro e dois, você não é meu aluno, tá? Porque quem é meu aluno sabe que vai tomar esporro se fizer isso. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui a a configuração desse bot e é o básico, sessenta e sete pessoas, você que tá me assistindo, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Tem sessenta ou nove pessoas numa segunda, meio de quinze. Vocês são bravos, vocês são muito bons mesmo, tá? E eu vou sortear pix pra quem pra quando bater cem likes. Então, eu coloquei pra você pra ajudar. Número de perda, tem muito bote que não tem isso, tá? E muito bote que não funciona essa operação. Como que funciona isso? Ó, o JK, fiz o treinamento é top, comecei com cem dólares e só com as dicas e robôs grátis, já tirei cinquenta dólares de lucro. Excelente conteúdo. Equipe, printa isso aí e já joga no Instagram, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, é, preparar pra vocês e agora o que que a gente vai fazer? Número de perda. Eu não indico colocar mais do que seis. Então, a gente vai colocar aqui seis, ó, pá, coloquei seis, é o que eu indico. Não coloquem mais que cinco ou seis, tá? Eu, na minha banca, não coloco seis. Porque se você perder seis, é zero, trinta e cinco, zero, sete, um ponto quatro, dois ponto oito, doze. Acabou, eu dou pausa no robô, tá? O limite de perda, se você opera com o robô com o limite de perda já infinito, você nunca vai fazer dinheiro na corretura binária e se você ao mesmo dia viver disso, ter sua renda extra no mercado financeiro, com opções binárias, é necessário que você tenha uma cautela muito maior. Então, número de perda e segue a planilha. Então, vou entrar na planilha agora eh parceria e produtos, top demais, trabalha com que eu, parceria e produtos? Fala pra mim aí, Romildo Santos, Carlos Ademar, caraca, vocês são dez, já bateram a meta no like? Ah, e aqui, o que que acontece? Galera, presta atenção, entrada, estamos na planilha oficial. Como que funciona a planilha oficial? Nós vamos colocar o valor de banca. É Cristiano, banca de cento e cinquenta dólares que ele quebrou. Vamos fazer de acordo com o Cristiano, mostrar pra vocês? Cristiano, nós temos aqui a banca de cem e a banca de duzentos, a sua banca de cento e cinquenta você obedece a banca de cem, tá? Então, o Cristiano que ele comentou agora aqui, você já tem cinquenta reais a mais de banca, quem entra no meu treinamento já ganha cinquenta de banca, você tem mais cinquenta se você entrar só por você ter comentado aqui o valor da sua banca, tá? Então, lucro de um dólar e cinquenta e cinco. Atari que é muito pouco, presta atenção então, você que acha que é muito pouco, ó, é, ó, deixa eu mostrar, comecei o curso há nove dias atrás com sessenta dólares, hoje com cento e trinta e cinco, equipe, printa isso aí e já joga no Instagram, nas redes sociais que é top demais, beleza? Vamos lá, então, um dólar e cinquenta e cinco, ó, um, perdão, um dólar e cinquenta e cinco vezes trinta dias, são quarenta e seis dólares, cara. Então, ele tava com cento e cinquenta e o mês vai pra duzentos. Aí com duzentos ele vai pra oitenta e oito, um vírgula oitenta e oito vezes trinta e o mês ele vai pra duzentos e cinquenta e seis. E aí ele só vai seguindo o padrão aqui. Então, a meta pra banca dele, cara, é um dólar e cinquenta e cinco. Ó, meta de lucro, um vírgula cinquenta e cinco. Ah, ele tá com ó, um ponto e cinquenta e cinco, tá? Não lê vírgula. Ah, Tarek é muito pouco, tem canal no YouTube que mostra que faz mais. Presta atenção. Bruna Eikardi. Olá, Tarek, desde o Uruguai. Olha, mais uma que uma ruiva, eu nunca tive uma aluna ruiva. Seja muito bem-vinda, Bruna. Já bata a meta no like, sem like, já é sorteio de banca pra vocês. Então, mais aí, gente do Uruguai entrando na área, Net Brasil, Robert Soares tá na área aqui, obrigado a todos que entrarem, quem eu não mandei salve, coloca no no chat de novo que eu vou mandar salve pra vocês, tá? Estamos com setenta likes já. Tarek, ah, mas tem canal no YouTube que mostra que com banca de cem dá pra fazer mais, deixa eu te falar uma parada. É eu tenho eu uma banca de quarenta e quatro mil dólares e eu tô dizendo pra vocês seguirem a minha planilha. Vocês querem operar seguindo gerenciamento de gente desconhecida que opera em banca virtual em banca de cinquenta dólares, cara, a gente nasce pobre e não pode ser burro, pelo amor de Deus, gente. Daniel Almeida, salve, Edilberto, chegando, deixando o like, Carlos Silva tá na área aí, vocês são bravos, vocês são melhores, tá? Ah, mas eu quero fazer mais, faça, você vai fazer meu iPhone tremer e você vai chorar, tá? Então é assim que funciona, tá bom? E e e todo robô que a gente operar e fazer as nossas operações, você tem que ter esse procedimento, senão cê vai quebrar. Qual é o limite de perda? Então o robô também tem o limite de perda, ó. Opa, nós temos aqui o nosso limite de perda, ó, pá. O limite de perda tá novecentos, a gente vai voltar pra planilha e a gente vai colocar o valor da banca dele, ele falou que tinha uma banca de cento e cinquenta dólares, coloquei cento e cinquenta e dei um enter. A minha planilha automaticamente já me mostrou o meu limite de perda, então eu já sei que o meu limite de perda para uma banca de cento e cinquenta dólares é vinte e dois e cinquenta. Quando ele bater a meta dele, vou mostrar pra vocês, ó ó ó bateu a meta? Não, se pegou o stop e sim, se bateu a meta, o lucro da operação, o que ele colocar ó, cento e cinquenta mais um, cento e cinquenta e um, sucesso. Galera, muito obrigado, entrou dezoito alunos essa manhã, só tem mais duas vagas pro treinamento, então já corre pro treinamento e aprende a operar com os mesmos robôs que eu tenho essa banca monstruosa. Então, ele é todo automático, vou dar um delete aqui ó, então vinte e dois e cinquenta, eu minimizo e onde tá o limite de perda, eu coloco vinte e dois ponto cinquenta, tá? Ah, coloquei a configuração, eu vou dar o play no bot, meu amigo, deixa eu fechar aqui ó, coloquei essa configuração e eu vou dar o play no bot, o que que vai acontecer automaticamente? Cara, deixa eu botar isso aqui ó, ó, pera aí. Ó, o nosso robô já foi pra trinta e dois dólares oficial ó, ó, trinta e dois dólares zero um, trinta e dois, ó, cento e cinquenta reais agora aqui, enquanto a gente tava fazendo a live pra vocês, ó, ó, opa, não marquei aqui, marquei aqui errado, perdão, deixa eu mostrar aqui ó, deixa eu dar um delete aqui, tá? Então aqui, o robô estaria organizado, deixa eu ver o robô em conta real, como é que tá? Nossa, olha isso aqui, caraca, ó, olha essa sequência, cara, eu duvido, vocês aí ó, que tão me assistindo, segue um monte de canal aí, se vocês já viram em conta real, quem tá comigo desde o início da live, viu essa operação toda aqui ó, dá uma olhada nisso, cara, muito lindo ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, caramba, quase fechamos dez linhas, deixa aqui operar em conta real, é o único canal que opera em conta real todo dia, então valoriza o canal, deixa o seu comentário aqui, compartilhe com os amigos e bata a meta no like, lembrando, pode bater a meta no like, homens, que o de vocês que é pequeno não vai diminuir e as mulheres também não vão ganhar estria, pode bater meta no like pra ajudar e esse canal continuar sendo o maior canal do planeta em conteúdo pra da maior autoridade da Deriv, o único trader brasileiro que foi convocado pra no México, no evento internacional, palestrar para a corretora da Deriv para vários milionários e se você quer se tornar um milionário, você tá no lugar certo, porque se você, você é média das cinco pessoas ou vou até botar quatro, você é média das quatro pessoas que você convive, se você convive só com bosta, meu amigo, não tem jeito, você vai ser um bosta, tá? E essa é a grande verdade, já ganhamos de novo aqui, ó, trinta dois setenta, cara, na moral. Opa, acabou de entrar um aluno no treinamento, hein? Acabou, deixa eu mostrar aqui, ó, acabou de entrar um aluno no treinamento nesse exato momento, hein? sensacional, ó, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, mais um aluno sensacional entrando aqui no treinamento, os melhores, então eu quero vocês aqui no treinamento, entraram dezoito alunos hoje, só tem duas vagas, uma agora, ó, tá? Então, não adianta, beleza? Joelson, qual é a configuração do matrona? Tá, eu botei seis tickets pra baixo, entrar pra cima, seis fixos pra pra cima, entrar pra baixo, botei um loja virtual e entrar só pós nova análise, tá? Foi a operação que eu fiz, beleza? Que eu entrei aqui. E agora nesse robô, deixa até botar aqui só pra mostrar pra vocês, ó, vou botar até dois aqui pra arredondar, beleza? Então, eu vou dar o play no robô, a gente entrar, dar um play no robô, automaticamente, a gente vai ter a loss imediata, por quê? Duas coisas que a gente vai observar agora nesse bot deriv, nesse bot binary. Deixa eu mostrar, ah, tá, não tá pagando aqui, ó, pera aí, galera, vou ter que atualizar a página, ó, por isso que não tá indo, ó, deixa atualizar, então essa é a plataforma de robôs, tá? Eu vou clicar aqui em autobot, ó, vai carregar a foto aqui do operando aqui no mercado da Binary Deriv, eu vou em beleza? E agora eu vou ensinar vocês como que vocês vão operar na conta real, tá? Deixa eu voltar na minha conta real pra vocês verem o quanto, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem pra gente começar a fazer as operações. Cara, o Matrona, ele é muito top, todo mundo que opera com Matrona faz dinheiro, tá? Não tem, não tem segredo. Galera, o meu áudio tá bom? Tá estourando? Comenta aí pra mim. Muito obrigado a todos que entraram no treinamento, cara, vou dar um cupom de desconto ainda pra vocês, tá? Vários alunos hoje entrando, vocês são bravos, vocês são os melhores. Cem likes é sorteio de banca pra vocês, ó, banca de quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito, cara, assustador, banca, tá? Então, vou mostrar pra estratégia e se vocês querem operação em conta real, fiquem comigo, tá? Enquanto o meu robô já tá operando aqui em conta real. Opa, perdão. Ei, já foi pra trinta e três, a meta é cinquenta. Então, cara, não tem jeito, é o único canal que opera em conta real todo dia, mostra operação verdadeira pra vocês, tá? Então, vamos lá, é deixa eu aguardar vocês, vocês aqui que estão entrando e vamos lá, vou clicar em box, ó, vou clicar aqui em box, aí cê paga quinhentos reais no mouse e o mouse de sacaneio. Vou procurar o bot de hoje, é o foguete, tá? Então, já entrei aqui, vou mostrar pra vocês, ó, já entrei aqui e a gente já pode iniciar as operações. Que que eu quero que vocês vejam nele, ó, vocês tão observando que nós temos aqui um quadrante que tá dizendo tipo de contrato, vou até botar em vermelho aqui, ó, nós estamos aqui com tipo de oitenta e oito likes, tá batendo cem, hein? Com cem, tem sorteio de banca. Sara Bitcoin já tá na área, boa tarde, tenho feito dois mil reais por mês com seus robôs da plataforma, gosto muito do maestro e uso matrona, ué, matrona, eu tô esperando agora aqui, ó, Sara, ó, vou estar passada. Sara entrou agora atrasada, aluna tá atrasada, já toma esse porro de cara. Aqui o patrona, bota seis seis, Sara, é um loja virtual e coloca pra entrar pós nova análise, vem fazer dinheiro comigo, os alunos todos já tão usando já essa configuração que eu tô operando hoje, já tô com trinta e três dólares, tá? Deixa eu ver aqui eh tem plano mensal, não tem não, cara, é plano só anual, doze meses, beleza? E tá de graça, são menos de dois reais por dia, é o preço de um cafezinho na canequinha de cem mil dólares que a gente ganhou da Dery, tá? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês, deixa eu diminuir aqui, já está configurado de acordo com o que a gente organizou, já temos a nossa meta aqui, ó, limite de perda, quanto que é o limite de perda? Deixa eu aumentar pra vocês aqui verem. Ó, não deixa passar de seis, limite de perda, vamos lá. Limite de perda, cadê a planilha? Ó, limite de perda, vinte e dois e cinquenta, ó, vinte e dois ponto cinquenta, ó. Ô Sara, e as e as manuais oficiais, cês tão fazendo? Comenta pra mim aí se as manuais cês tão fazendo, vinte e dois e cinquenta, meta de lucro, volta pra planilha, um e cinquenta e cinco, o meu treinamento tem uma aula exclusiva com a planilha, ó, meta de lucro, um ponto cementa e cinco, o valor da aposta, zero e trinta e cinco, tá? Então, a gente vai, observou agora que nós temos essa opção aqui, ó, vou ter que jogar pro lado, ó, pronto. Nós temos essa opção aqui, ó, de tipo de contrato que é o sobe, tá? Se o tipo de contrato é o sobe, beleza? O que que eu vou fazer aqui? O Paulinho Fernandes, já tô quase finalizando as aulas, sabe, galera? Vocês são brabo, hein? Ó, peraí, peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês são os melhores, tá? Galera, dois boletos impressos, foi quem aqui do grupo? Comentem aí, quem que quem comentou aí no chat, quem imprimiu? Dois boletos pintaram agora. Um dos boletos eu vou dar uma banca a mais, hein? Tá? Então, aqui é o seguinte, sobe quando o gráfico tiver uma tendência de alta e o desce, ó, vou clicar aqui, ó, desce quando o gráfico tiver em qual tendência? Ó, desce quando o gráfico tiver em tendência de baixo, ó, presta atenção, pelo amor de Deus, senão depois cês quebra banco e vem me xingar, beleza? Ó, trinta e três e trinta e dois, cara, tá muito top o robô de hoje, caraca. O Matrona hoje, quem não tá fazendo grana? Lembrando que todos os robôs, eles foram atualizados semanalmente colocados na plataforma, cara, se você tem robô falsificado, você não tem dinheiro, você não faz dinheiro. Ah, eu tô em cinquenta grupos de quanto mais grupo do WhatsApp você tá mais pobre tu é, é a grande realidade, tanto que eu saí de todos os grupos de WhatsApp e o meu grupo do WhatsApp só. Não, o robô de hoje ele é gratuito, tá? Eu só tô mostrando que eu tô paralelo ao robô gratuito, tô operando em conta real com o meu robô oficial. Então, quanto mais grupo do WhatsApp tem, você tá mais sem dinheiro você é, é a grande realidade. Então, já postei aqui, que que eu vou fazer agora? Eu vou na eu vou no eu vou na e eu vou automaticamente para a volatilidade que o meu robô se encontra pra começar as operações, tá? Aqui o robô matrona já tá operando, já tá contabilizando e eu vou entrar aqui ó, pá, eu vou clicar em eu vou em sintético e eu vou pra volatilidade cem. Então, nós temos vários tipos de volatilidade. A volatilidade a dez, a vinte e cinco, a cinquenta, treze cinco, cem e acho um segundo, elas são de qual qual temática? Cada volatilidade ela simula uma velocidade do mercado. Os índices de volatilidade eles não são mercado reais, eles são são algoritmos que são os gráficos são formados por algoritmos que são direcionados aleatoriamente. Então, se você não sabia que o que os índices sintéticos não é o mercado real, é um mercado que ele é criado por algoritmos que simulam o mercado real, nós temos de vários tipos de tipos de mercado e é por isso que a gente tem mercado sexta, sábado e domingo, feriado ou não. Se você não sabia disso, já bate a meta no like porque o maior canal do planeta é o canal do Tarek Pleds. Ah, mostrar pra vocês aqui ó, galera, deixa eu mostrar pra vocês, espera aí. Ai, 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 o pai tá de Macbook, galera, acabei de comprar zerado, vinte e dois mil reais, o melhor Macbook, já já, ó, vou fazer vídeo nele pra vocês também. Eu comprei porque agora a gente vai fazer muitas viagens, cara. Então, tem que ter um notebook bom, tá? Então, não tem jeito, tá? Então, a Jardilene, Jardilene, que nome bonito. Já cuidou do seu jardim, Jardilene, calvalcante. O cripto tá na área, é, deixa eu ver, e aquele Santos tá na área, João Herbert, Hugo Lima, o Joel, Joel, você é meu aluno, Joel, você tá fazendo dinheiro com meus robôs? Comentem aí. Então, eu vou pra volatilidade do robô. Cara, como é que eu sei qual é a volatilidade do meu robô? Eu vou dar um control menos aqui, o robô da plataforma gratuita de nós, eu robô, ele já consta pra mim que nós estamos na volatilidade cem, não é a volatilidade de um segundo, pelo amor de Deus, gente. Não é, galera, acabou de entrar mais um aluno, já fechou vinte alunos hoje, tá? Eu vou ver, dependendo da live aqui, se eu vou abrir mais duas vagas pra vocês agora, não adianta chorar depois. Ah, eu quero comprar um robô do do João, meu amigo, cê vai quebrar, cê não cê não cê compra robô de quem não tem dinheiro, irmão, já é uma prova o cara, o robô é uma bosta. Então, se vocês querem, ah, mas o cara é meu amigo, tá, tá com o robô, se apresentou no grupo, meu amigo, quem tem dinheiro não apresenta nada em grupo do WhatsApp, cara, e nem, e se o cara invadiu o seu privado, meu Deus do céu, se você comprar, você é o trader jumento, automaticamente, tá? Eh o Net Brasil limitada, pode comprar o treinamento, sou aluno, equipe, já pode pintar esse comentário também pra já postar nas redes sociais, automático, tá? Vamos ver como é que tá o nosso robot, trinta e dois e noventa e sete, boa. E então eu já sei que tá na volatilidade cem e eu vou procurar a volatilidade cem automaticamente, tá? E eu já tô aqui no meu mas o que importa pra gente é o gráfico, o chart é o gráfico, beleza? Então, eu já vou entrar automaticamente aqui no gráfico, ó, pá, ó, chart, chart é o gráfico, beleza? Eu já vou entrar aqui automaticamente. O João Souza finalizou seu curso, João, finalizou o curso, já entrou no oitavo dia que liberou o módulo sete, oito, que são meus robôs oficiais, as manuais oficiais, meu segredo de operação, entre em contato comigo agora no Instagram, que eu já vou ativar a sua plataforma de robôs oficiais para você operar com meus robôs oficiais e ainda vou te dar cinquenta reais de banca. Então, já corre pra lá. Terminando a live, eu te respondo, beleza? É, cadê a galera aqui? Então, eu tô olhando o gráfico na volatilidade cem e esse gráfico, eu vou começar a analisar o seguinte, o que que esse gráfico tá fazendo? Ele tá numa tendência de alta, uma tendência de baixa, pra gente, o mercado tá lateralizado. Então, o preço tá descendo aqui, ele sobe, ele rompeu, voltou, mas você pode ver que ele fica sempre nesse túnel, tá? Então, quando acontece isso, o mercado tá lateralizado nesse momento, na corretora da na corretora da deriva, tá? Galera, pelo amor de Deus, falar com vocês, tá? É, criaram um Instagram fake do Tarek Platts e tão enganando a galera, então, por favor, se não é o meu perfil oficial, cara, pô, eu sou uma autoridade internacional, eu vou ter Instagram com mil pessoas, pelo amor de Deus. Então, pra vocês ficarem atentos aí, ó, ó, vocês aí que estão me assistindo, opa, cento e oito likes, já vai ter o sorteio da banca, tá? Então, a gente pode ver que o gráfico agora ele tá começando a subir, dá uma olhada aqui comigo, que vocês vão ver que olha só, tá começando a subir o preço, certo? Então, como que vai funcionar pra gente operar com essa estratégia e e a gente vai ter que olhar o gráfico porque vocês não são meus alunos ainda. Então, eu tô fornecendo o conteúdo gratuito pra vocês entrarem no meu treinamento oficial, pra dar o play no robô e fazer dinheiro, trinta e dois dólares, cento e cinquenta conto pra conta. O que que vocês vão fazer? Eu vou deixar preparado aqui o robô e nós vamos lá, ó, o primeiro treino de vocês. Aproxima aqui, ó, deixa eu jogar aqui pro lado, ó, tá vendo que tem essa barra que eu posso aumentar, diminuir, ó, Pletsch, consigo operar com o robô gratuito na conta demo, o robô gratuito de hoje, cara, tô operando a conta real na conta demo, eu já quero que você opere em conta real pra você fazer dinheiro, seguindo o que eu tô falando, você vai fazer dinheiro e vai entrar pro meu treinamento oficial, tá? Então, eu posso aumentar e diminuir, eu vou deixar bem pequenininho, eu vou esperar descer, ó, ó, vamos aguardar, tá subindo, ó, esse é o primeiro treinamento pra quem não faz dinheiro. Então, o DJ, mister Johnny, Marcos Pinheiro, fala Pletsch, Kelly, chegando no like, Sérgio Silva, galera tá toda na live aí, ó, tamo junto, vocês são bravos, ó, desceu duas, desceu três, eu vou dar o play no robô. Essa é a primeira estratégia, deixa eu botar aqui pra vocês, ó, essa é a primeira estratégia pra vocês, ó, entrou, ganhou, pausou, automaticamente, ganhou, zero trinta e cinco, pausou. Eu vou voltar, ó, desceu uma, desceu duas, ó, desceu três, eu vou dar o play novamente. Eu vou brincar disso, tá? Pra quem ainda não faz dinheiro no mercado financeiro e quem entrar no meu treinamento, calma, ganhou de novo, a estratégia funciona, tá? Duas entradas. Quando que você vai parar, quando que você não vai entrar? Eu vou dizer agora pra você que tá aqui comigo. Você que ficou comigo até o final, você vai aprender exatamente como eu tô. Suzana Rocha já comentou aqui, ó, mulher trader aqui, já cheguei dando like, esperando o Pix. Suzane, você é minha aluna? Comenta aí quanto que cê tá fazendo, qual robô tu tá usando? Já mando papo, não enrola não. Olha, o que que a gente vai organizar aqui agora? Quem tiver aluno, é, é, deixa eu mostrar. Ah lá, o parceria de produto já comentou, ó, o cara se passando pelo tentou vender pra mim, cuidado, cara, a galera tá querendo aplicar golpe, porque eu sou famoso, eu sou influente, influencer ainda, então, cuidado aí que a galera tá dando golpe firme, tá? Ah lá, já foi pra trinta e três e setenta e oito, meu robô oficial, agora, quando que eu vou entrar, quando eu não vou entrar, qual o horário de horário de operação, qual é a banca indicada e qual é a estratégia, eu só tenho que esperar isso, não, vou dizer pra vocês, mas se você chegou nesse momento crucial, se você chegou aqui agora no meu treinamento, presta atenção, você agora no meu treinamento, se você tá me observando agora e você ainda não faz dinheiro no mercado financeiro, você sabe muito bem que você vai fazer sua renda extra com robô e sem sair de casa. Pra te ajudar, quem opera complexo lucra, essas pessoas são pessoas simples, olha o depoimento delas sobre o meu treinamento, conheço um pouco sobre mim, o cara era motoboy, sem moto e tá de jet ski no Caribe. O que você vai ter acesso no treinamento, todos os modos, uma criança aprende, eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar, quem opera com lucro, faz a renda extra e você vai mudar seu estilo de vida, dá uma olhada aqui nas operações dos meus alunos, operando em computadores e celulares barato, é só, se entra no Google, você faz dinheiro comigo. Esse é o maior, mais completo treinamento do Brasil, dá uma olhada aqui no pai, na corretora da Deriv, no escritório da Deriv, em Cancun, no evento internacional, dando palestra pra vários milionários e você será o próximo. São vagas limitadas, não adianta chorar, são quinze robôs, são quinze manuais, aulas gravadas e conta real, eu te dou cinquenta reais de banco, suporte diretamente comigo, a minha plataforma de robôs oficiais, sete segundos de operação, bônus extras, todo treinamento por doze de cinquenta e nove noventa e quatro, tá ridículo. Esquece esse valor de mil quatrocentos e noventa e sete, eu investi mais de vinte mil reais nesse treinamento, poderia custar facilmente quatro, cinco mil, não é a tua realidade. Menos de dois reais por dia, o dinheiro de um cafezinho, não tem choro, deixa de ir pra gandaia, tira onda com a tua mulher, tira onda com o seu marido e fala aí, vamos no shopping agora, vamos ver jogo agora e quem vai pagar é a corretora, é o meu trabalho. Colocou seus dados, e-mail, e WhatsApp, quero concluir minha inscrição, vai direto pra monetize que onde tá hospedado o treinamento, pode pode ser por Visa, Mastercard, boleto, Pix, não tem problema, vai colocar os seus dados, eu vou te dar um cupom de desconto agora, você vai clicar, ó, possui cupom de desconto, vai digitar prem, colocou prem, ok, já ganhou um desconto, eu a gente duas cinquenta de bom, então o treinamento, ele sai pelo menos de um e cinquenta por dia, cara, não tem choro, vem fazer dinheiro comigo, senão você vai perder. Banca indicada para operar com, olha, nossa, olha o meu robô oficial, é muito lindo. Banca indicada pra operar com robô gratuito de hoje, é uma banca de vinte dólares. Para você, qual é a sua meta pra uma banca de vinte dólares, você vai fazer o que a planilha mandar, ó, a banca de vinte dólares, a sua meta é zero ponto meia dois. Ah, quero fazer mais, vai quebrar. A sua meta é zero ponto meia dois. Qual é o stop loss pra banca de vinte dólares? Vamos colocar aqui, ó, pra te ajudar, ó, vinte, três dólares, perdeu três, parou, não vai operar mais, tá bom? É, qual é a estratégia a ser utilizada? Você vai esperar três tickets pra baixo pra poder fazer entrada para cima. Se o gráfico tiver em tendência de baixa, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, se o gráfico tiver em tendência de baixa, cê vai esperar o gráfico subir uma, duas, três e joga pra baixo, tá? Vai fazer o oposto. Vai pausar sempre que ganhar e se perder, assim que deixa eu começar a sequência de loja, perder, você pausa o robô, espera cinco minutos e entra de novo que cê vai fazer recuperação. Vem pro meu mundo. Não quer fazer isso? Entra no meu treinamento que você só vai dar o play no robô igual matrona. Vai dar o play, vai entrar com o galho tradicional, o valor da aposta sempre zero trinta e cinco, quanto ao vencer, zero trinta e cinco, qual a multiplicação do galho? Um ponto um, qual é a sua meta do dia? Eu boto cinquenta de manhã, cinquenta tarde, cinquenta noite. Qual o seu limite de perda? Eu boto de acordo com a minha banda. Quantos tickets pra cima entrar pra baixo? Você vai colocar exatamente o que o robô manda. Pra deixar seguro, coloca seis, seis, uma loja virtual, não botei zero, tem problema não. E após a perda, entra a pós nova análise. O robô vai começar a confirmar, pausou, vai ver Netflix, vai namorar, vai fazer o que cê quer fazer e vai ganhar dinheiro. A minha vida mudou e você, bate a meta no like, compartilha com os seus amigos e pra ganhar o Pix é o seguinte, qual era a minha a minha profissão que eu era sem moto? O primeiro que comentar aqui no chat vai ganhar. Então, eu já tô olhando o chat, ó. O primeiro que comentar aqui vai olhar, ó. Então, já tô observando aqui no chat, é no meu chat. O primeiro que comentar já vai ganhar cinquenta. É obrigatório, já me seguir no Instagram. Se não me segue no Instagram, já vai quebrar. O Ademar, motoboy, ele já ganhou cinquenta reais via Neteller, beleza Ademar? Então, é só chamar no Instagram, ó, o melhor. Agora, vou fazer um outro sorteio pra vocês, tá? Eu, vocês vão colocar a palavra derive nos comentários. Derive e vou fazer um sorteio do Pix assim que acabar a live e a live nesse exato momento a live acabou. Pra entrar no pra entrar no robô é simples. Plataforma de robôs grátis, tá na descrição, cada vídeo nosso, ó, dá uma olhada aqui, ó, Plex Bots Free, ó, ó, Plex Bots Free, ó, entrou aqui, já vai entrar diretamente na plataforma. Galera, entre nos grupos do WhatsApp, entre no Telegram, se quiser patrocinar, galera, é na descrição do vídeo, não é no chat. Assim que acabar o vídeo, coloque na descrição e já tem que me seguir direto no Instagram, beleza? Então é isso, galera, e até mais. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí